Hora de falar de beleza e conforto, hora de falar do que? De CS Club, né? Que tem essas sandálias, calçados maravilhosos, né? Todos com muito glamour, mas a marca preza por muito conforto. E você vai saber por quê, porque até nos saltos, vocês têm aquela família fofinha, né? Pois é, né, Graciana? Que a gente gosta do salto, né? Todas nós amamos salto. Às vezes a gente não quer usar porque a gente acha que vai... Vai ser desconfortável. E a gente já tinha um pouco da linha Comfort nos nossos saltos a altos e agora a nossa linha Comfort veio ainda melhor. Uma palmilha mais grossa. Tá vendo só. Bom, a gente separou alguns modelos aqui pra vocês. O dourado, uma peça tão linda, né? Nós temos duas opções de dourado com um salto bem confortável. E ele é da linha Comfort que a gente tá falando. Esse é todo com as tirinhas em cima. E tem essa daqui, né? Sim. Uma tira só. Mas a lateral dela é linda. Olha esse detalhe. Sim, tem esse detalhe, né? Na lateral dela. Uhum. Olha que peça. Um espetáculo. Essa já é a mais básica que combina com tudo. Isso. Ela tem um acabamento croco. Nós temos ela também preta. Uhum. Tá? E a gente tem vários outros modelos e muitas outras cores. Essa, por exemplo, veio prata. Que algumas clientes estavam sentindo falta do prata. Porque tinha saído um pouco o prata de moda e agora ele voltou com tudo. Voltou, né? Olha que linda. Olha essa preta. Gente, é um espetáculo essa peça, né? Lembrando, Graciana, que os metais dos nossos calçados, das nossas bolsas, eles são banhados a ouro, que é pra não oxidar, né? Pra não ficar escuro. Então ela vai estar sempre linda daqui 3, 4, 5 anos. E pra quem gosta de plataforma, com salto mais grosso, essa também, né? Sim. A plataforma, que as mulheres amam, eu também gosto de todas, né? Eu também. Porque ela é ainda mais confortável, né? A gente diminui o tamanho do salto dela. E pra quem é baixinho, melhor ainda. Gente, amo salto. Não adianta. Mas você já é alta, você usa salto. Eu uso. Amo. Fica o dia todo perfeito com salto alto. E ainda com essa linha da CS, gente, assim, você vai ter que ficar com o pé descansado o dia todo, né? É isso aí. A mulher, ela tem que usar. Se ela se sente à vontade, ela vai usar. Você fica linda de salto. Não fica feio. Não. Fica muito bonito. Fica mais elegante, mais charmosa. Dá uma... Até a nossa... Costura. A nossa costura parece que fica melhor, né? Com certeza. Tá aí, gente. Uma super opção de saltos hoje aqui da CS Club. Todo com a linha Comfort, que é, assim, uma linha que realmente deixa molinha. A gente sabe que dá diferença. E muita diferença. A gente tá aqui no Shopping Piracicaba. Eu vou deixar um telefone de contato, né? 9-9850-6232. Tá aí, gente. Toda semana, lançamento e produtos novos pra você, mulher, que tá assistindo a gente, que é apaixonada por bolsas e calçados. Obrigada, minha linda. E até semana que vem. Obrigada.